Ah, mas eu já pago a agência, por que eu tenho que investir em anúncios? Ah, mas o valor que eu pago pra vocês não pode ser revertido em anúncios? Cara, isso é uma questão que muitas vezes a gente escuta, seja com parceiros que também trabalham nesse segmento, ou até mesmo com algumas empresas que nos procuram, e uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O trabalho da agência é planejar, entender o seu cliente, entender o seu negócio, entender as oportunidades que podem ser criadas dentro desse meio de comunicação que é a internet. Porém, uma das ferramentas que a agência utiliza pra disseminar essas estratégias são os anúncios. Então é essencial que haja um investimento em anúncios por parte da empresa. Não tem como distribuir conteúdos hoje com engajamento orgânico das mídias e acreditar que o resultado vai aparecer de uma forma absurda. Cada vez mais as mídias têm diminuído o alcance orgânico para que você invista nos anúncios. Afinal, eles também são uma empresa. Eles não trabalham com filantropia. Eles precisam que as empresas investam lá nesse canal pra que as informações dessas empresas sejam distribuídas pra cada vez mais pessoas. Então, pense que o trabalho da agência é um trabalho de planejamento, é um trabalho de criação, é um trabalho de organização de ideias. E a mídia onde essas ideias são implementadas precisa também receber o investimento pra que elas alcancem os resultados das estratégias que a agência programou e planejou pra empresa. Então, sempre entenda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí